Oi meninas, tudo bom? Aqui é a Tatiana Silva do blog da Tata e eu tô aqui hoje pra fazer junto com vocês mais uma resenha de um produtinho, tá? Na verdade eu vim mostrar pra vocês esse produto, ele já não é tão novo assim no mercado, vocês percebem que eu sempre acabo adquirindo as coisas um pouquinho depois do que os meus colegas de trabalho, né? Mas enfim, nunca é tarde pra gente vim mostrar aqui algum produto. Então eu trouxe esse produtinho aqui pra mostrar pra vocês hoje e já vou aproveitar pra pedir pra você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, me seguir em todas as redes sociais, elas são arroba blog da Tata e arroba tomutofit e tem também o nosso blog, que é o www.blogdatata.com. E o produtinho que eu venho trazendo pra vocês hoje aqui é esse aqui, dessa linha da Avon, da linha Mark, eu acho que é assim que pronuncia. Ele é uma máscara de cílios, Big E Strain, máscara de volume e alongamento para cílios, à prova d'água. Ela vem nessa caixinha fofinha, né? A minha inclusive tá toda amarrotada, tá toda amassadinha, remassou, acredito eu, aqui dentro do caminhão. E a máscara é essa daqui. Essa aqui é a máscara que eu venho resenhar pra vocês hoje. Ela não tem maiores informações aqui, é uma máscarazinha assim comum, tá vendo? Simples. Ela é toda nesse tom de coral. É bonita, ela é bem gordinha e aqui no fundo diz, máscara de volume alongamento para os cílios, à prova d'água preta. Então vamos lá experimentar. Eu tenho espelho novo, acho que eu já contei isso em algum vídeo aí, porque se ele não foi pro ar ainda, ele vai. E eu vou aproximar aqui a câmera pra vocês. Um zoom daquele bem calibrado, bem esperto. Eu já tenho bastante cílios, eu não sou uma pessoa assim tão desprovida de cílios. Eu tenho bastante cílios, como vocês podem perceber. E os cabelos também sempre ao vento, porque no Rio de Janeiro é assim. Não temos sol hoje, não temos. Porém, nós temos uma camada de ar quente, enfim, essas coisas de meteorologia tá quente pra caramba. Então, desculpa aí os cabelinhos voando, mas né, faz parte da vida. Então vamos lá. Ó, o aplicador dele é um aplicadorzinho assim, comum, não é muito grande. E vocês notem que ele é como se fosse uma esfera. Ele é como se ele fosse em espiral. Esfera não, como se ele fosse em espiral, tá? Então aqui ó, bem de pertinho pra vocês verem. Olha, olha os meus cílios. E vamos aplicar a máscara. Olha, como vocês podem ver, já tem uma grande diferença nos meus cílios, né? E isso com apenas uma camada. Ela não é de difícil aplicação. Eu gostei muito desse aplicadorzinho aqui, olha. Que ele é um aplicador mais fininho. Eu tenho muita dificuldade com máscara de cílios, porque esse aqui meu é bem gordinho. Então eu aplico a máscara de cílios. Se eu levantar, dependendo do esforço que eu fizer com o olho, ele vai carimbar aqui em cima. Então como vocês podem ver aí, apenas com uma camada. Olha a diferença desse olho, sem nada, pra esse olho aqui, olha. Com uma camadinha, tá? Geralmente eu espero secar um pouco mais pra aplicar uma segunda camada, mas nesse caso eu vou aplicar já uma segunda camada com vocês. Olha, com uma segunda camada. Tá vendo? Gente, realmente faz muita diferença, né? Dá pra notar que é uma diferença gritante. Então esse aqui é com a segunda camada e eu vou aplicar agora uma terceira camada. Meninas, tá aí, olha. Com uma terceira camada. Olha o que eu falo pra vocês de carimbar. Sempre acaba carimbando. Sempre acaba, né? Porque eu não esperei secar e eu abri o olho pra mostrar pra vocês. Então sempre acaba carimbando, né? Mas pra vocês verem... Olha... A diferença de um pro outro. Pra vocês verem que realmente faz diferença. Olha, até abriu mais o meu olhar, tá vendo? Eu não tô com maquiagem, eu não tô com nada. Vocês podem ver que, olha, até abriu mais o meu olhar, tá vendo? Vou aplicar aqui do outro lado com vocês também. Com uma camada e com três camadas. Pra vocês verem que faz diferença. Ele já faz diferença com apenas uma camada. Olha como fica lindo, né? Fica bem natural, né? Eu sei que... Ó... Com ela aplicada em cima... Vocês conseguem ver, né? Ó... Tá vendo? Com três camadas. Embaixo eu apliquei só uma, porque geralmente eu não costumo aplicar mais do que isso. Ó... Bem mais de pertinho, pra vocês poderem ver. Fica realmente bonito, né, gente? Olha... Muito legal mesmo. Eu adorei essa máscara. O que eu tenho que dizer pra vocês é que eu amei essa máscara de cílios. Eu realmente amei demais. De todas as máscaras de cílios da Avon Cosméticos, que eu já experimentei. Essa foi a que eu mais gostei. Por conta do tamanho do pincel. Então, ela realmente é a prova d'água. Ela sai com bastante facilidade. Ela não é uma máscara que você tenha dificuldade de tirar. Só que você tem que retirar ela... É... Só que você precisa retirar ela com um lencinho demaquilante. Ou com um demaquilante próprio mesmo, pra área dos olhos. Que tire maquiagem à prova d'água. Ela também não sai com facilidade, assim, de você tá tomando banho. E esfregar pra sair, você não vai conseguir tirar. Então, das máscaras da Avon, ela também tem um custo-benefício muito bom. Né? Por ser a prova d'água. O pincel é pequenininho. Você aí que tá me vendo, que tem essa dificuldade também. Que acaba carimbando sempre a pálpebra. Por conta de ter pincéis mais gordinho. Esse aqui vale a pena. Então, essa máscara de cílios aqui, com certeza eu indico pra vocês. Sempre tem promoção dela na Avon. Então, vale a pena você ficar de olho. Porque quando vier na promoção, vale muito a pena você comprar. Sim, vale a pena você ter essa máscara aqui na sua coleção aí de maquiagem. Se você é maquiador. Porque ela é uma máscara muito, muito, muito boa. Da Avon, assim, de todas que eu já usei. A que eu mais gostei foi essa daqui. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Uma resenha bem simples. É só pra mostrar aqui como é que ela funciona. E se você ficou comigo até aqui, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Você aproveita e já se inscreve. Pra não perder nenhuma novidade. Se você também não me segue nas redes sociais. Todas elas são arroba blog da Tata. Você aproveita e já se inscreve lá também. E tem o arroba tomitofit. E o nosso blog. Que é atualizado quase todos os dias. Que é www.blogdatata.com Eu fico esperando você lá também. Tá bom? Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.